Um jovem catarinense que estuda nos Estados Unidos voltou ao local onde passou seus primeiros anos enquanto aluno. Depois de conseguir a bolsa e custear os estudos na América do Norte, Israel agora soma forças para seguir as etapas do ensino. O Colégio Militar de Florianópolis está vazio por causa do recesso escolar. Mas alguns passos por aqui foram o bastante para Israel lembrar de como tudo começou. O programa Jovens Embaixadores reuniu estudantes de todo o país e Israel foi selecionado ainda no ensino médio, junto de outros 34 jovens para passar três semanas nos Estados Unidos aprendendo sobre Projeto Cidadão. A gente aprendeu sobre trabalhos voluntários, aprendeu sobre como essa relação Brasil-Estados Unidos pode ser feita e me abriu os olhos para o mundo. Então, mais do que Florianópolis e Santa Catarina, que eram os únicos lugares que eu tinha viajado, tinha o mundo inteiro. A formação em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina foi uma extensão dos desejos de Israel e do sonho de um dia estudar em outro país. Mesmo em sala de aula, a iniciativa do jovem aluno chamou a atenção dos professores. Conheci o Israel na sala de aula. E desde logo, desde a primeira aula, a gente via que era uma pessoa diferenciada. Que ele tinha sonhos, ele tinha a vida interior, ele tinha uma vida própria. E isso se confirmou depois, na conclusão do curso, quando ele defendeu a sua monografia, o TCC dele, na área da educação. E preocupado com a educação básica. Durante os anos de estudante aqui na UFSC, Israel desenvolveu um projeto ligado à Organização das Nações Unidas, chamado Juventude pelos Direitos Humanos, que continua até hoje. Toda essa vontade de contribuir com a sociedade, agora saiu das salas de aula e foi para os corredores de outra universidade. Desta vez, buscando especialização em outro país. Uma vez que eu vi o que tinha fora, eu queria ter acesso também. Queria entender por que as melhores universidades do mundo estão em outros lugares. A gente tem boas universidades aqui, mas eu também queria acessar esse ambiente internacional, aprender com outros países. Eu acho que a gente está num momento de problemas globais e precisa de soluções globais. E aí, desde cedo, isso já estava na minha cabeça. Como que eu trago o melhor do mundo para Floripa? O objetivo é se dedicar aos estudos que devem durar dois anos. Israel quer aplicar os conhecimentos em prol do país, sobretudo em questões sociais e ambientais. Ele até afirmou o compromisso com o ex-professor para o centenário do curso de Direito da instituição. No centenário, os egressos têm que estar aqui. Mas algo me diz que ele poderá já estar, inclusive, na condição de professor do curso. As aulas em Nova Iorque retornam dia 17 de janeiro. Mas os custos não são pequenos. Hoje, cerca de 110 mil dólares já foram pagos por meio de bolsas de estudo e por doações. Além dos dois trabalhos fixos em Nova Iorque que disputam espaço com os estudos. Mas ainda faltam 30 mil dólares, o equivalente a 155 mil reais. Para isso, ele conta com uma vaquinha que está aberta desde agosto deste ano. Muito mais longe. Quem quiser me ajudar, quem puder me ajudar, a gente tem uma vaquinha online. Tem as minhas redes sociais também, Israel Rocha. Você pode me procurar e fazer uma doação. A gente está reunindo 100 reais, 50 reais. Tem pessoas que estão doando mais. O importante é a gente colaborar e poder cumprir esse sonho. O primeiro semestre já foi feito. Eu acredito muito que a gente dá o primeiro passo e depois Deus vai construindo o caminho, vai dando o chão e a gente vai caminhando. Então, dia 27 de janeiro vem a próxima mensalidade. Até lá, alguma coisa vai acontecer. Eu tenho certeza que eu vou conseguir cumprir esse sonho até o final.